No capítulo anterior Não quero que saibam que eu fui o doador Agora Paulino vai em busca da verdade Quem é o pai do Josué? Quem pode ser? Deixe de mentir! Enquanto Lucrécia e Josué mostram suas cartas Vai dizer que seu irmão não é culpado Só que com uma condição, que não vai se casar com o Juliano Eu também posso mentir Que o Juliano te seguiu só pra conversar Porque você estava tentando abusar de mim Nesta segunda, 5h20 da tarde Meu pecado Resumo do capítulo 26 Que irá levar na segunda-feira, dia 4 de setembro Paulino vai até o consultório do médico Que está cuidando de Josué Se oferece para ser o doador Mas a condição de que seu gesto Fique no anonimato Renata descobre que Carmela enviou Flores a Lucrécia e exige uma explicação Carmela deixa claro Que não sente nada por ela E que está interessada em Lucrécia Furiosa, Renata acusa a prima de tentar Roubar seu namorado e faz ameaça Rodolfo pede a ajuda de Matias para que convença Josué a fazer uma declaração em favor do irmão Ramiro contrata um advogado para defender Juliano Em liberdade, Juliano vai até o hospital visitar o irmão Mas Josué se recusa a falar com ele Carmelo critica o pai por ter ajudado Juliano E Ramiro acusa o filho de ter sido responsável pela prisão dele Ramiro questiona Justino sobre o tipo sanguíneo de Josué e pergunta quem é o pai dele Paulino procura Justino em sua casa Revela o que foi doador e pergunta se Josué era seu filho E aí pessoal o que vocês acharam do resumo desse capítulo? Comentem aqui abaixo que eu quero saber a opinião de vocês tá bom? E mais uma vez não se esqueçam de se inscreverem no nosso canal, de deixarem seu like, seu comentário, ativar o sininho das notificações porque é muito importante, porque ajuda no crescimento e engajamento do canal e eu conto com a ajuda de vocês para que o nosso canal cresça cada vez mais tá bom? Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!